O primeiro dia do treinamento começou no auditório do 62º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Caratinga, e 30 militares iniciam o curso. O treinamento terá duração de três semanas. O objetivo é capacitar aos policiais militares para uma prestação de serviço mais eficiente e qualificada, onde há exigência de uma ação mais complexa da PM. A nossa proposta para esse curso é dar uma formação aos militares para aqueles momentos onde há exigência de uma ação mais incisiva, mais complexa da Polícia Militar. Nós temos alguns momentos que os próprios policiais militares precisam de um apoio. E essas equipes, que vocês conhecem como a Companhia Tático Móvel, os militares dessa fração, dessa unidade Tático Móvel, eles têm que chegar, nesses momentos mais complexos, em condições de agir. E o curso, ele é voltado exatamente para isso. É voltado para preparar o policial militar para condições extremas, de fazer frente à criminalidade violenta, situações que até mesmo as nossas equipes têm alguma dificuldade, precisam, necessitam de uma força maior. Então, a gente intitula, inclusive, a Companhia Tático Móvel como a força, o braço forte do batalhão. O Tenente-Coronel André Pedrosa disse que serão diversas atividades durante o treinamento, como defesa pessoal policial, metodologia de emprego operacional tático móvel, escoltas e conduções diversas e demais ações. São diversas atividades, são vários dias. Todos esses dias de curso, nesses 20 dias, serão preenchidos com diversas disciplinas, disciplinas voltadas para condutas de patrulha, escoltas, procedimentos frente a arrombamentos a caixa eletrônico. Então, são atividades, são situações extremas que a Polícia Militar tem que fazer frente, os policiais militares dessa companhia têm que estar preparados. Então, esse período de 20 dias serão bem preenchidos, serão compreendidos por várias disciplinas, são inúmeras, inclusive disciplinas jurídicas também, voltadas para questões jurídicas, para questões físicas. Os militares têm que estar bem preparados fisicamente. A movimentação de militares será triplicada porque, além das disciplinas teóricas e práticas, há também um estágio. O tenente coronel frisou que cada destacamento e fração disponibilizou um policial. Contudo, a ação será replicada em cada unidade. A gente tem militares de diversas cidades, frações que compõem o batalhão. O batalhão é composto por 25 cidades, então praticamente cada cidade dessa está cedendo um policial para o curso, ou seja, a gente vai replicar naquela localidade e temos, inclusive, militares de outras unidades, do batalhão de Ipatinga, do batalhão de Manhuaçu e de Fabriciã, que também participarão. Para essa semana, estão previstas aulas práticas de abordagens policiais, instruções com militares de batalhão de operações especiais, UBOP, noções de operações de choque tático e solenidade de formatura. Por fim, Andréa Pedrosa lembrou que a maior beneficiada do curso é a comunidade, principalmente porque se aproximam as compras de fim de ano. O beneficiário desse curso é a comunidade. Quando a gente realiza um curso desse, a gente prevê um curso desse, a gente agradece o comando da polícia por ter aprovado, que é o primeiro curso tático móvel na área do batalhão de Ipatinga. Então, quando esse curso foi autorizado, o planejamento prevê isso, o que é importante, não somente para a instituição, mas também para a comunidade. Então, o reflexo disso, a comunidade é muito grande, e colocar o curso agora nesse período, final de novembro, início de dezembro, já o período festivo, período natalino, é exatamente com esse objetivo. O curso vai fazer frente também a esse período de maior movimentação comercial nas nossas cidades.